Madalena Aragão retribuiu o recente gesto de João Neves, no dia em que este completa 20 anos. O amor está no ar. Depois de, há uma semana, João Neves ter partilhado, nas suas redes sociais, o primeiro regista apaixonado ao lado da namorada Madalena Aragão, agora foi a vez da atriz de Morangos com Açúcar retribuir o gesto ao jogador do PSG, que completa hoje, 20 anos. A namorar desde o verão, altura em que a nova gente avançou em primeira mão que o namoro de Madalena com Lucas Dutra tinha chegado ao fim, o casal já não se esconde e mostra-se feliz, como pode ver pelas imagens que estão na galeria deste artigo. Parabéns à minha pessoa, escreveu ainda a atriz.